E hoje vamos mergulhar fundo no All Green High Tones Max 5C, um fone de ouvido Bluetooth que promete um desempenho incrível e um custo-benefício imbatível. Vamos descobrir se ele realmente entrega o que promete. Eu sou o Bialcoff, e hoje você vai conferir em detalhes o review completo do novo fone Bluetooth da All Green. E hoje você vai conferir em detalhes. 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 O Hi-Tune Max 5C é um fone bastante resistente, com uma boa construção, material que não vai quebrar ou danificar com o tempo. Ele está disponível nas cores preto e branco, mas aqui é o Raymoldo pra mim é a cor preta que eu particularmente gostei bastante, mas a cor branca é muito bonita também. Sobre conectividade, ele é equipado com uma nova versão do Bluetooth, o 5.4, compatível com emparelhamento rápido, maior alcance e maior estabilidade na conexão. Vale a pena lembrar que ele também vem com um aplicativo exclusivo da Ogreen, onde você pode cadastrar o seu fone de ouvido e desbloquear novas funções, como acesso ao seu cancelamento de ruído ativo e outras funções bem legais também. Vale a pena baixar. Ele está disponível lá no site da Ogreen, o link está aí na descrição. Sobre a qualidade do áudio, eu vou ser franco e direto pra vocês. É um baita fone de ouvido. A qualidade me surpreendeu muito, principalmente eu que já sou acostumado com fones muito bons, como o da 4Track que eu usava antes desse. Ele tem uma resposta de frequência muito boa, graves bem calibrados e uma clareza de áudio impecável. Olha, sobre conforto e usabilidade, eu gostei bastante, achei bem confortável, principalmente eu que tenho uma cabeça meio grande, como vocês podem ver. Ele tem um regulador de tamanho e vai servir pra qualquer pessoa. Não achei que fica abafado nas orelhas nem nada do tipo, achei muito confortável e muito bom. Sobre a bateria, ela é muito boa também. A Ogreen promete até 72 horas de reprodução de música. Só que bom, eu já estou usando ele há quase 3 dias e ainda não precisei carregar, então realmente a bateria dele dura muito, principalmente se você não usa tanto com tanta frequência durante os dias. Ele carrega via USB-C, o que já é um ponto muito positivo, porque já é os padrões atuais, né? E tem suporte a carregamento rápido. Ele possui um microfone embutido, que o áudio dele você tá ouvindo agora, sem nenhum tratamento de áudio e nem redução de ruído. E aí, o que você achava da qualidade? Acharam bom, acharam ruim? Bom, pelo preço dele, pela proposta dele, eu achei até que boa. Mas, como é que é aí o que vocês acharam? Seu microfone também é compatível com os assistentes virtuais do Google, da Siri, da Apple, né? E diversos outros. Possui cancelamento de ruído ativo e isolamento passivo. Tecnologias muito boas para um fone de ouvido desses. Olha, meus amigos, sendo bem sincero, esse fone é fenômeno alto. Nos meus testes, ele não deixou a desejar em nenhum momento, porque o preço dele não é muito alto e ele entrega muito mais do que ele promete. Sério, eu fiquei muito besta quando eu comecei a usar esse fone. Desse produto da Obrim, eu só tenho a elogiar. Ele é muito confortável, ele é ajustável, o som dele é muito bom e limpo, os graves são bem potentes, mas não são exagerados. Ele possui carregamento por USB-C e carregamento rápido. Possui cancelamento de ruído ativo. Possui isolamento passivo. A bateria dura dias sem precisar carregar. Ele é bem leve, muito resistente, não machuca a orelha e tem uma usabilidade muito boa. Sem dúvidas, o melhor fone que já passou aqui pelas minhas mãos. Então, se você é um usuário mais casual, gosta de música no fone de ouvido na academia, na caminhada, gosta de ouvir seus podcasts, gosta de ouvir música quando está estudando ou coisa do tipo, eu super recomendo a compra desse fone. É muito, muito bom mesmo. O único ponto negativo desse fone é para os gamers, porque infelizmente ele não tem entrada P2 para você conectar fisicamente no computador. Porque eu não sei se vocês sabem, mas as conexões Bluetooth, principalmente para jogos, elas tendem a ser mais lentas. O tempo de resposta não é tão rápido como se fosse com fio. Então, para os gamers, talvez não seja uma opção tão interessante, porque não tem conector físico P2 do fone. Então, se for para jogar jogos competitivos com delay, vai mais atrapalhado que ajudar. Mas se for só um jogo casual, não tem problema nenhum, vai servir perfeitamente. Acho que esse é o único ponto negativo que eu posso tirar desse fone. Que nem é um ponto tão negativo, para ser exato. Não é todo mundo que vai comprar um fone desse para jogar. Mas enfim, queria agradecer ao Green pela parceria por ter mandado esse fone para mim. Valeu mesmo, de coração. Obrigado a você também que assistiu até aqui. E eu convido a você a se inscrever no meu canal para acompanhar os próximos reviews e vários vídeos shorts que eu posto aqui no YouTube relacionados à tecnologia também. Reviews, unboxings e enfim. Se você gostou, por favor, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Deixe seu like para apoiar o canal. A assinatura do Clube de Canais também está disponível para quem quiser apoiar o canal como Seja Membro. A partir de R$2 você já tem benefícios bem legais. Eu vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês. Tamo junto. É nóis. Valeu galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.